Música Rapaziada, eu o tetraplástico mais sexy do Brasil, acabei tendo o maior azar do mundo Eu perdi todos os vídeos que a gente tinha pra editar pra vocês rapaziada Deu erro no HD, vamos ver o que eu vou conseguir salvar Mas eu vou ter que postar mais uma compilação aqui pra vocês Mas fica tranquilo que esse final de semana a gente já vai gravar mais conteúdo pra trazer pra vocês, tá bom? Tamo junto, assiste o vídeo até o final pra dar aquela forcinha pro tetra E é nóis, beijão, bora pro vídeo É o que? Isso é avenida, eu não tô saudade que eu tava de uma BMW com um cara que sabe dirigir Oh meu Deus Caraca, olha na pista, olha na pista gente Caracas Caraca, olha na pista Eita! Barba! Olha a neblina velho Você é louco mano Não fica tão bem não, ele vai jogar de lado aí, bonito Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Eles vão colocar o semáforo no dub ali Doideiro, o cara travessa Doideiro, doideiro, doideiro Eu ainda falei, viu isso? Vai no meu outro Não, não, não Não, 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 não Caralho! 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 M2 ficou até quietinho ali Caralho! 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 Caralho, aí sim cara, caralho velho, fez bonito. Opa! Pai, vai! Ele é louco, velho! É rosa demais! Nossa, você é louco, velho! Caralho! Ô viado, na moral, mano! Vai tomar cu, velho! Vai tomar cu, velho! Vai tomar cu, velho! Segue o cara aí, ó! Segue o cara no Instagram aí, ó! Agora, agora! Se você gostar de carro e não seguir esse cara, você é um... Para, pega essa saída! Para, pega essa saída! Tchau! 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 Mano, vamos fazer assim, ó O cara acabou com o pneu do Zeto dele Pra poder gravar pra gente É a ruaça que vocês gostam Então tá aqui o Instagram dele, segue lá agora Vai lá e fala, vim pelo vídeo do Dub Você é muito foda, toca demais e obrigado pela ruaça Vai lá agora, esse Instagram aqui, ó Vai lá e fala, vim pelo Zeto dele Aê, sem canta, garoto A ruaça, hein Caralho Caralho Ó a galera que tá aqui, mano Tá porra Diado Eu amo, eu amo esse lugar, velho Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Uau, uau, uau É, mais, então lá dentro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Calma aí, caralho. Se vocês querem que eu grave esse Mustang, comenta lá embaixo e faz o Instagram dele que tá aparecendo aqui. Esse Mustang vai dar um vídeo bom, hein? Sério? Caralho! Puta que pariu, velho. Caralho! Ah não, velho. Mano, que foda. Ah não, não. Mano. Replay, replay. Olha que o problema foi deixou a digital aqui. Nossa. Tchau, tchau. 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 Os dois lados? Os dois lados, pô. Bem fodendo, olha. Olha isso, Neto. Olha aqui, ó. Olha a lataria. Deu uma raspadinha. Olha a coisa linda, velho. M3 já era o 15, pô. Tem que ser raiz pra fazer uma volta disso. Olha as rodas que eu quero pro Jetta. Caralho. Nossa. Nossa, aqui tá pior, porque ele ataca a lona. M3 tá vivendo. Caralho, vocês não tem noção, não. Ninguém percebeu que tava saindo faísca? Caralho, velho. Puta que pariu, velho. Como se eu fosse pra ir embora? Rapaziada, vocês viram a SS10 dando um borrachão? Não sei se é S10 ou SS10. É lindo de se vir, rapaziada. Mas é que é uma via pública. Então, se você quiser fazer isso, mano, vamos pro Autódromo. Toda quinta-feira tá rolando racha de Interlagos lá. É bem louco. Você paga acho que é 150 conto. Você pode correr a noite inteira, mano. É muito bom. thingy. Burn out. Mas eu falo Burn out, se eu não acha tudinho. Significa tudo não, Listen weet aелю.. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL